Este episódio teve o apoio do Axê. Mais vida pra você. Hoje é um dia muito importante na minha vida. Eu aprendi a sorrir. Há uns 38 anos. Você pode estar vendo isso daqui 20 anos. Eu não sei se o YouTube é eterno. A gente pode perguntar até pro Tifazo. Que você sabe que o Tifazo tá aqui porque tá escrito. Eu odeio aquela falsidade, né? Que a pessoa acha que tá na eb. Mas você não tá na eb. Você tá aqui. Uma Amanda Ramalho Show. Amanda no espectro. E hoje eu aprendi a sorrir. Eu não sei se eu ainda sei. Isso eu já sei. Mas é que eu nunca me reconheci sorrindo. Meu pai era fotógrafo de casamento. Então tem muitos álbuns de foto na minha casa. Tem tipo... O que você tem no iPhone, assim, 900 milhões de fotos. Na minha casa tem física. E nenhuma dessas fotos eu estou sorrindo. Algumas eu nem olhando pra câmera estou. Por que eu tô falando isso? Porque eu odeio meu sorriso. Todo mundo fala... Nossa, Amanda, sorri. Já briguei com pessoas porque eu não sorri na foto delas. Falando... Nossa, você é chata. Ou você não gosta de tirar foto. Eu adoro tirar foto. Peças para tirar foto comigo. Eu adoro. Porém, eu não faço aquela cara tradicional do choro. Ah, eu também quero falar outra coisa. Que se vocês olharem pra minha testa, eu queimei com babyliss, tá? Não por esse... O que foi a Natália que fez? Então se vocês sentirem alguma coisa... Falam... Nossa, tem alguma coisa na testa dela. É o quê? Botox? Não. É queimadura de babyliss. Eu precisava falar sobre isso porque tá me incomodando muito. Voltando ao sorriso. Então sempre... Depois eu aprendi a sorrir como Mona Lisa. Que é uma coisa singela, né? Mega fofa. Então às vezes eu contraio o sorriso. Às vezes faço um pouquinho maior. E depende, né? Do mood. E hoje tio faz nos bastidores. Enquanto eu me maquiava e fazia essa linda chapinha enrolada. Tio falou que existe o sorriso de Muppet. Eu nunca tinha pesquisado sobre esse assunto. Mas eu já me aprofundei o suficiente pra saber que é um sorriso com a boca aberta. E ele que é um bonequeiro. Posso falar que você é um bonequeiro? Pode. É uma maneira vulgar de dizer? Depende do estado, mas... Aqui, né? Aqui pode. Ele que é um manipulador e criador de boneco e costura. Ele é designer. Ele tem muitas profissões. Muitas profissões mesmo. Ele é formado em várias extensões de design. E é o cara do visual. Então, ele falou que tem memória visual também há poucos segundos. E me disse que o sorriso do Muppet... Ah, o Muppet é aquele, sabe? Do Muppet, da Vila Sésamo. Configura-se Muppets, né? Ou Vila Sésamo. E eles têm a boca aberta, né? E eles sorriem assim... Ah! E eu aprendi a sorrir. Então, eu vou... Peço que Emerson, o editor... Congele esse frame pra gente ver se fica um sorriso que orna. Porque eu vou avaliar se orna ou não vocês, tá? Então, se você falar... Ah, tá lindo esse sorriso ou tá muito falso. Não importa. Eu vou decidir se orna. É assim. Ah... Mandei uma foto para o Vinícius fazendo isso. Quem sabe o Vinícius vai dizer que eu tô parecendo uma doidinha. No mais, tio Faso, muito obrigado pelo ensinamento. De nada. Onde é que você aprendeu isso? Fazendo curso também, porque eu não sorria direito. Peraí. Curso de sorriso? Não, não curso. Eu fui dar curso de artesanato. Aí pediam pra eu sorrir, só que eu não sabia sorrir. Ou sorria com a boca fechada, ou com aquela cara tipo de shadow, né? E aí... Esse é o meu sorriso também. Aí fala, Fábio, tio Faso, sorria que nem o mapa. Aí fala, ah... E tem uma felicidade, né? É aquela kawaii. Isso, daí tem aquele olho de X, né? Eu também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Eu adoro a voz dele. Porque me incentiva a impostar. Porque eu já sou uma pessoa com uma voz inventada. Principalmente quando eu tô gravando. Você tem essa voz naturalmente ou ela é inventada? Nesse caso aqui, pra poder falar. Porque eu tô afônico. Então, a minha voz normal tá falhando. Mas então eu tenho que postar a voz pra ficar mais bonito, né? Mas a minha voz é mais grossa mesmo. Apesar de ser grossa, ela não é uma voz brava. Entende? Não, não. É, ela é tranquila. Ela passa uma paz. Obrigado. É que eu passei muito tempo da minha vida sendo repreendido pela minha voz. Então, eu meio que tentei aprender a falar corretamente. Você ensaiava? Não ensaiava, mas... Por exemplo, a primeira vez que eu fazia um teste pra esse curso de artesanato... Na segunda vez que eu voltei, a diretora falou que ficou preocupada com a minha voz. Falando que tava muito enrolada. Eu falei... Me segurei agora de pouquinho só. Eu gravei. Aí eu mudo. Porque uma coisa que eu fazia muito quando era mais jovem era tentar imitar a entonação de cantores que eu gostava. E é por isso que o tio faz, faz vozes, né? Então, se alguém me fala que tá assim, tá ruim, eu pego e mudo. Aí você muda? É automático. Sem maiores justificativas. Só pra poder adaptar pra que nem agora eu tô com voz rouca. Tá, daí você tá dando grau. Fábio, tá muito rouca. Então, peraí. Vamos mudar pra voz mais clara, né? Que não tenha que ficar tão ruim. Ou mais grossa. Então, eu vou adaptando pra poder me comunicar melhor. É, eu também nos bastidores descobri que você gosta muito de músicas culturais. Exatamente, adoro. Imita um vocalista do seu futuro como ninguém. É, 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 é um pouquinho assim, mas dá. Porque aquela voz é assim, grossa, né? É. Todo mundo se dá assim. Mas eu gosto bastante de música com voz gritando. As pessoas ouvem aquela coisa, calma, e eu tô com aquela semblante, né? Só que eu tô ouvindo um rock bem pesado. E você ouve pra se concentrar, gostei disso. E é pra me concentrar mesmo, pra poder me focar no que eu tô fazendo, né? Como, além de designer, eu sou também programador, né? Aham. Então, eu vou começar a fazer um software lá. Eu tô lá ouvindo música, estralando na gritaria. E quando solto a tec, 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 tec. Você é empresário, né? E agora, agora não. Há quanto tempo você tá trabalhando com CLT? Um ano e um mês. E aí, como é que é? Pô, é bem legal você conviver com... Aqui eu vou perder a minha carteirinha de autista. É bem legal conviver com outras pessoas, né? Que eu passei os últimos 16 anos só eu e minha empresa, né? Aí teve a entrada da minha esposa e... É legal você sair de uma rotina que você não é o mestre dela, né? Então, aliás, vira uma rotina. Você é obrigatório ter todo o horário certinho, né? Que eu ia ficar mais bagunçado por causa da disfunção executiva. E aí, trabalhar tá sendo muito bom, porque... Vêm as buchas, os pedidos que eu não faço a menor ideia de como resolver no momento. E eu tenho que descobrir e eu acho divertido isso. Mas daí não vem uma disfunção executiva por não saber? Não. Olha. Por isso é uma coisa muito lógica. É tipo... Sei lá, por exemplo, se você tem um problema no computador, ele trava e não funciona, você vai pensar, vou reiniciar e reinstalar tudo. Eu não, eu tenho que resolver, não posso reiniciar, não posso instalar, porque onde que eu vou publicar o meu conteúdo na empresa, eu só sou uma pecinha, né? Então, eu tenho que saber resolver problemas. Então, pra mim, é bem divertido, porque não fica monótono. Então, cada dia é uma coisa diferente que eu tenho que resolver. Às vezes tá tudo perfeitinho e eu vou fazer e dar erro. Aí tem que refazer tudo novamente. E a frustração? Frustração não tem, porque eu acho que ela é muito na esportiva, né? Gente, que paz interior. Me dê o telefone de seu terapeuta. Pior que eu não tenho agora. Você tá sem terapia? Tô. Você foi diagnosticado com quantos? Com 38? 36. 36, você sabe com quanto? 41 anos. O que mudou? Tudo. Tudo? Tudo. Porque, assim, minha esposa... Vamos ver o começo. Como é o pequeno tio Faso, o sobrinho Faso. Let's begin in. Então, quando eu era criança, minha mãe estranhou que eu não mexia muito no útero. Porque eu era muito parado. E falou pro médico, falou, né, você era preguiçoso. Nasci, continuei sendo uma criança muito parada, né? Muito parada é muito bom. Meu diagnóstico foi de preguiça, que eu ia melhorar com o tempo. A minha mãe falava que eu não tinha iniciativa. Eu só era parada. Eu sou muito parada, assim. Se você me olhar no ambiente, eu tô... Você não se move? Não. Mas por quê? Economia de energia? Eu não tenho porquê me mexer. Então, eu fico parado. É que nem se eu estivesse falando um termin-lapse, eu tô parado. O fundo mexe, eu tô parado. Isso é legal. Né? E cresci desse jeito, né? Minha mãe vendo que tinha diferença pra minha irmã mais velha. Tá. Que ela descobriu agora, ano passado, que também é autista. Mesmo assim, havia diferença. Havia diferença. E ela foi me tratando com uma criança sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma deficiência, né? Tanto que, quando eu tive o diagnóstico, perguntei pra ela se ela teria feito diferente. Ela falou que sim. Teria pegado mais leve comigo. Ainda bem que não pegou. Então, eu cresci com essa coisa de, tipo, dificuldade de fazer amizade, de eu ter... Eu não tinha problema de rotina porque minha mãe sempre foi muito regrada. Porque era mãe solo com duas crianças, né? Então, ela trabalhava fora, tinha cuidado da casa e tinha que... Tinha tarefas tudo. Então, era tudo muito regradinho. Então, essa parte eu não tive problema. Eu comecei a ter problema de função executiva mais grave no ensino médico. Quando eu... Eu não passei mais depender dela pra ir pra escola. Eu ia sozinho. Aí, dava umas atrapalhadas. Então, eu fui assim indo, né? E a minha vida inteira com dificuldade de... Eu trabalhava, assim, quando eu saí do meu último emprego CLT, aí comecei a trabalhar sozinho. Eu tinha dificuldade de manter a rotina, de conseguir ganhar sempre dinheiro. Eu ganhava muito, mas ficava muito tempo parado. Então, eu tinha muitas dívidas pra pagar nesse processo. Então, eu sempre dependia da minha mãe e da minha irmã. E se você morava com a sua mãe? Isso. Depois eu fui morar com a minha irmã. Que foi quando eu comecei a pensar em morrer e tudo mais. Porque eu tava vendo que eu tava sendo um estorvo, né? Com quantos anos? Menina, foi em 2010. Então, eu devia ter que ir uns 30 e pouco. Então, na sua adolescência e infância, você teve questões com saúde mental, assim? Tive. Tanto que eu já pedi pra minha mãe, naquela época, pra poder me levar pra psicólogo. Ela falou que não tinha como, que não tinha dinheiro, né? Professores de escola notavam que tinha diferença, porque eu era uma criança que não interageia com as outras, né? Minha mãe foi chamada na escola porque uma professora falou, o teu filho não conversa com outras crianças, né? E como eu sempre tinha muito problema de disciplina, porque eu era uma criança que não sabia ficar quieta, no sentido de, se o professor falava algo errado, eu respondia que ele tava errado, né? Transtorno opositor? Não, mas é aquele tipo assim, o professor falava, olha, sei lá... O Brasil foi descoberto. Não, vou pensar uma coisa bem mais simples. A professora falava que tal palavra tinha origem em tal povo. Nossa, que simples. Não, é que eu pensei assim, mas ela falava isso e eu ficava, não, porque essa palavra tem origem em tal, e brigava. E como você sabia? Porque eu era muito curioso. Autodidato. Exatamente, muito curioso, lia muita coisa, via muita coisa. Então... Uma criança TV Cultura? Basicamente, eu era uma criança com sete anos que gostava de astronomia, pensando no bullying que eu sofria. Então as crianças estavam pensando em futebol, carrinho, gente, porque Júpiter, Tantá ou Lua, olha só a rotação da Terra, a translação, né? Eu com sete anos, eu era uma criança assim. Então, quando batia nessas coisas, principalmente de ciência, tinha mais problemas. E eu era aquela coisa assim, Fábio, você fez a lição? Eu, não. Por que você não fez? Porque eu não quis. Me dá a tua agenda? Não. Aí eu ia acabar lá na editoria. Porque era muito assim na minha vida. Minha agenda era bem grossa, tanto bilhete que eu tomava. E foi assim a vida inteira. Aí quando eu fui pra psiquiatra, psicólogo, nesse período, porque eu tinha depressão, ninguém entendia porque eu tinha depressão direito. Mas você se sentia diferente? Porque eu sempre tive depressão, acho que até com a infância, às vezes eu me sentia uma pessoa ruim, má, devido meus pensamentos, entende? Sim. Eu ruim eu não sentia. Eu me sentia sozinho. Sozinho. Porque eu fazia coisa que as outras crianças não faziam. Então, eu com 11 anos, 12 anos, 11 anos, eu comecei a fazer aula de desenho. Então, com 12 eu comecei a escrever histórias. Aí comecei, sei lá, a fazer mapinha dos países das histórias que eu tava inventando. Eu criava linguagem pras histórias. Aí eu só fui descobrir o Tolkien com 18. Eu nem sabia que existia. Quando eu achei o Tolkien, eu falei, nossa, tem alguém louco que nem eu. Quem é o Tolkien? Ainda não descobri. Senhor dos Anéis. Ah, eu sou burra. Eu não sei nada de Senhor dos Anéis. Não me fala. Eu não sou muito do lúdico. Você é do mundo da fantasia, então. Sim, sou bastante. E aí, esse tipo de coisa. Então, eu com 13 anos, eu tava mexendo com Photoshop, com... Ah, meu Deus. Com CorelDRAW, eu tava roubando computador. E ninguém fazia isso, só eu. Então, eu nunca tinha. E havia uma solidão. Havia uma solidão, né? Uma incompreensão porque você não achava ninguém pra compartilhar. Esse assunto? Sim, exatamente. Então, até hoje. Eu vivo em grupinhos, só que em pedaços de mim. Não tem alguém que me abarque por completo, né? Entendo completamente. Então, por exemplo, com essa coisa de escrever, de desenhar e tudo mais, criava muito personagens. Eu falava, meus personagens são meus amigos, meus filhos. Nunca as coisas que eu tenho contato. Porque eu não tinha contato com ninguém. Então, eu chegava da escola e ficava no computador escrevendo ou jogando alguma coisa. E naquela época eu não tinha internet direito, né? Então, eu passava o tempo inteiro inventando coisas. Cresci nessa. E com mais adulto, comecei a ver minhas dificuldades, né? Que eu tinha. Aí eu fui pro psicólogo. Viam que eu tinha uma diferença, mas ninguém sabia o que era. Tinha uns detalhes que hoje eu percebo que eles estavam falando pra mim. Eu falava, você é o único que vem aqui que traz tudo anotado, bonitinho, impresso no papel. Ah, você fazia uma relatória. Exatamente. Porque a terapia era uma coisa lógica pra você. Sim, alguém pedia assim, Fábio, me traz, por favor. Porque eu tive, por exemplo, na UBS que eu fui, que eu tinha que fazer o acompanhante psicológico junto com o nutricionista. Aí pediam pra trazer o que eu comi durante a semana anotado. Eu, tá bom. Então, eu trouxe, bonitinho, impresso, anotado. Porque você entende as ordens. Exatamente. Aí falavam isso, né? E como eu mudei de bairro, eu não podia me entender mais e parou. Desculpa, eu não entendi. Mudei de bairro, né? Ah, tá. Eu morava em Pinheiros, depois fui aqui em São Paulo e fui pra Butantan, que é outro bairro. Aí a psicóloga não podia me entender mais. Só que ela falou, eu vejo que você tem umas diferenças, eu ia te caminhar pro psiquiatra, né? Só que eu precisaria de mais sessões pra poder fazer isso. Como você vai mudar, eu não posso entender mais. Falei, então tá bom, estou aqui na minha, sozinho. Fazer o quê? E assim, eu fui indo. Mas você gostava dessa relação com a terapia? Tipo, ou era só mais uma tarefa? Ou você tinha uma relação de afeto com aquilo? Nunca tive relação de afeto com nenhum psicólogo. Não? Não. Por quê? É tudo puramente mecânico. Tanto que eu não tenho essa coisa, tipo... Não gostar do psicólogo. No sentido, tipo, ai, eu não me dei bem com aquele psicólogo, tem que mudar. Eu vou e uso aquela pessoa pra poder ver meus problemas. Se eu ver que ela tá com coisa errada, aí eu troco. Então, essas coisas aí eu cortava, quando eu sabia que tava bem errado. Ah, sim. Mas eu não tenho aquela coisa de... Eu gosto da pessoa, eu tenho carinho por ela, só que não... Eu consigo separar o que eu tenho que falar do que eu sinto pelo profissional. Mas você ainda faz... Das últimas terapias que você vê, você continua fazendo o redolatório? Não. Não precisava mais, não. Que foi, já sabia que eu era autista. Então, foi mais pra mim minhas dificuldades de lidar com as coisas, né? E quais são as suas dificuldades de lidar com as coisas hoje em dia? Hoje em dia, a maior mesmo é eu aceitar que eu sou um bom pai. Por mais que eu ache que não, às vezes. Porque eu trabalho muito. Aí meu filho vem falar comigo, eu tô, às vezes, ocupado. Às vezes, eu paro, tiro o fone que eu tô ouvindo as coisas do trabalho. Falo com ele. Eu tento interagir mais. Só que pra eu brincar com ele, eu não consigo direito brincar ainda. Porque ser seu filho deve ser muito legal. Porque você tem o Muppet Babies inteiro que você fez. Você tem planetas que você inventou, luas de Júpiter, que só você sabe que existem. Pior que não. É o contrário. O superfoco dele é tipo Pokémon e dinossauro. Mas você não caça uns Pokémon junto com ele? Pior que não, porque eu não conheço Pokémon. Pokémon foi uma coisa que eu odiei a minha vida inteira. Ai, não pegou? Você não pegou essa moda? Eu peguei. Evitei. Você evitou? Evitei. Pra não ter uma outra, um outro a fazer. Não, é porque eu não achava graça em Pokémon, então... Por que não? Não achava graça. Mas o Senhor dos Anéis também não tem graça. É Síndrome de Estocolmo, é diferente. Porque você começa a ler Senhor dos Anéis, vê os filmes, que legal. Muito, o livro é muito grosso. Aí você começa a ler o livro e fala, por que eu tô lendo isso, cara? Aí você começa a se questionar. Mas aí, eu já vi que tem muitos spin-offs. Então, tem livro, daí você tem a era do gelo. Não tem uma coisa de gelo? Não, né? Gelo não é. Game of Thrones. Ai, tá vendo como eu sou bem entendida? É que o Tolkien, ele é muito prolixo, além do necessário. Então, você começa a ler e fala, por que, meu bom Jesus, você? Porque eu fui gostar de ler você. Tá. Então, tanto que tem livro dele que eu tô parado ali 20 anos que eu não li. Aquele George Martin não pegou? Nunca li. Esse que é do Game of Thrones? É, também nunca vi. Mas eu acho que você tem medo. Não tenho medo. Você tem medo de gostar e entrar num outro buraco? Não, pior que não. Eu gosto de coisa espacial. Ah, espacial. Eu só gostei do Tolkien porque ele fazia línguas e criava mapas que nem eu criava. Ele é autista? Você é? Não sei. Pode ser, talvez. Morreu faz tempo. Nunca saberemos. Nunca saberemos? Nunca saberemos. Mas hoje em dia tem uns diagnósticos de pessoas famosas que morreram, né? Que falam, ai, fulano de tal. Provavelmente. Você entra nesse buraco também de pesquisa? Não. Raramente. Só pra confirmar quando alguém fala alguma coisa. Ai, fulano de tal é autista. Como é que é? Aí eu vou procurar. Que nem no The O Gamer, que eu não sabia. Eu falei, como assim? No The O Gamer é autista? Não sabia. Quem é essa pessoa? Qual é a pessoa? Sandman. Tu falta energia pop em você. Quem é essa pessoa? O criador do Sandman. O que é isso? Ah, não vou saber te explicar porque eu também nunca li, mas ele é um autor de quadrinhos famoso. Ah, é muito do lúdico. Eu não sou lúdica. Sabe, se você conseguir me explicar, eu nunca gostei de desenhos que representam humanos. Então, pra mim, o desenho tem que ser uma coisinha. O Pikachu, sabe? Um ursinho carinhoso. Então, se tinha, sei lá, a Barbie falando, eu falava, você me diz imbecil. Entende? Ou o Aladdin. Não me matem. Mas, sabe, eu não conseguia entender. Se eu quero ver uma representação humana, eu quero uma coisa filme. Uma pergunta muito interessante. Você consegue imaginar as coisas? Assim, se alguém falar, pensa numa maçã. Vem imagem. Não imagino. Vem imagina uma maçã. É, eu vejo mais com imagem do que... Não sei como... Como as pessoas... Como você imagina? Em 3D. Eu vejo a maçã... Não, eu vejo uma maçã. Eu dirando. Naquele minha frente. Eu vejo a maçã, eu não tô dirando. As manchinhas dela... Tô vendo uma maçã. Mas tu fala assim, porque quem tem a fantasia tem dificuldade também de... É, eu não... Curtir essas coisas. Mas é que eu acho que é muito lógico, mais do que eu. Então, por exemplo, poesia. Não entendo. Eu odeio. E é o que eu já escrevi e participei de concurso e ganhei. Juntos! Mas por que você não gosta? Porque tem que ter aquela música amétrica? Ai, acho que poesia. Eu peguei desgosto depois e comecei... Eu descobri que tinha pessoas que faziam jogral, essas coisas, e falavam. Aí às vezes me puxavam pra esse negócio e a pessoa vai declamar a poesia. Eu falei, não, gente. É, eu também não gosto. Aí eu criei antipatia. Eu também tenho antipatia, mas hoje eu consigo fingir mais ou menos. Mas agora eu tô pensando, gente, será que eu imagino errado? Não. Existe um jeito certo de imaginar? Não tem jeito certo nem errado, pra nada. Eu sempre vejo essa pergunta desde criança pras pessoas. E você vai ser uma boa pessoa pra responder. Quando você canta, quando você imagina você cantando, você canta com a sua voz ou com a voz do cantor? Uma lembrança? A voz do cantor. Tá. E com a imagem do cantor. Em primeira pessoa. Mas daí você vem daqui e pove. Nossa! Eu nem... Eu não. Tipo, se eu vou imaginar o Guns N' Roses... Eu sou o Guns N' Roses. Eu vejo a mão branca. Mentira! Que legal! Eu vejo a mão branca. Geralmente, sei lá, por exemplo, se o cara tem um microfone muito diferente, vejo o microfone... Bateria. Vou ouvir o sono bateria. Eu sempre, quando eu sou de alguma música, eu vou... Bateria. Eu ouço na bateria, eu vejo a pessoa tocando a bateria. É baixo. Aí eu vejo as cordas do baixo que a gente... Agora a câmera... Então você consegue ver como outra pessoa. Sim. Eu troco de posição. Eu fico que nem fosse uma câmera mesmo. Que legal! Então, dependendo se eu queria um caso de baixo e coisa, eu vejo por cima. Eu vejo de frente. A bateria eu vejo de primeira vista. Cantor também. Eu vejo a mão. Esse não demorou pra entender o que é POV. Eu demorei muito tempo pra entender o que era POV. É uma infância diferenciada minha. É, né? Você teve acesso a outras coisas. A uns conteúdos diferenciados. A uns conteúdos diferenciados. E daí, falando da infância, você provavelmente teve depressão e teve questões de saúde mental. Ansiedade também? Não. Não? Não. Muito calmo? Sim, muito calmo. Não se movia? Não. Eu sou uma pessoa que já bateram no meu carro, girou o carro. Eu só saí e falei, PQP. Eu levantei e fui ver como que tava o carro. Aí eu só notei que eu podia estar num estado de choque, que eu vi a minha perna tremenda. Mas o fato de bater no meu carro, girou, afetou tudo bem, dá pra dar com o carro, ok, vou embora. Tranquilão. Tranquilão. E quando, a primeira vez que te falaram sobre depressão, você deu um amante depressivo? Pra regular o humor. Pra regular o humor. Senão eu fico bravinho. Eu fico mais irritado. Mais fácil de irritar. Você era irritadíssimo na infância? Na infância eu não lembro, mas eu sei que eu era uma pessoa mais explosiva. Eu aprendi a me controlar. Eu era muito reativo. Isso, você falando da escola, já é, né? E daí imagina, vem um aluno e fala, então, deixa eu te falar, a origem dessa palavra não é essa. A pessoa que tem o conhecimento, que ela tá programada pra falar aquilo e não tem uma programação pra ter um embate, deve gerar um puta conflito. Sempre gerava. Eu não tinha nem como, porque a professora tinha raiva de mim, basicamente, né? Eu, por exemplo, na aula de educação artística da quinta série, eu não tinha paciência nenhuma de fazer as atividades, porque pra mim era muito... Desenho livre? Nem desenho livre, porque eu não tinha preguiça das coisas que tinha que fazer, né? Ah, não fazia os polígamos. Polígamos? Não, polígamo é outra coisa. É quem tem que... Não é poligamia. É polígrafos. Não, polí... Sei lá. Que negócio lá de paralelepípedo. Polígrafos. Polígrafos? Não, polígrafo é outra coisa. Gente, nesse programa eu descobri que eu sou uma pessoa muito burra. É isso daí. Eu não consigo lembrar agora. Polígonos. Polígonos. Você não fazia? Eu fazia, mas eu fazia muito rápido e mal feito. Aí a professora falou assim pra mim. Fábio, você nunca vai prestar pra nada que sirva com arte. Nossa. Você esfregou na cara dela? Não, não. Você lembra o nome dela, que eu sei? Não, eu não lembro, não. Mas na semana anterior eu peguei e falei. Ah, você provou? Eu fiz aqui. Eu peguei aqui. Tipo, foi um desenho, alguma coisa? Eu falei, eu fiz uma história em quadrinhos. Com 11 anos, eu falei. Eu não faço tua lição, porque eu acho um saco. Algum professor já falou assim, então eu vou te desafiar mais. Não, aí tipo assim, eu falo assim, vamos combinar uma coisa? Se você dá lição, eu faço do meu jeito. E ficamos assim, perfeito? Aí eu fui com caligrafia, que eles queriam que tivesse a letra de professora Helena. Eu falei, eu não sei. Eu tinha 9 anos. Eu falei, eu não sei escrever assim e eu não vou escrever assim. Você entende a sua letra? Entendo. Eu não entendo a minha. Eu tenho dois tipos de letra. Tem a letra corrida e a letra de forma, né? Então fica fácil. Aí eu falei pra professora, com 9 anos eu falei. Ó, eu trago um intercaderno de caligrafia, eu vou anotar como eu faço minhas letras, você corrige. Aí ficou meio em choque que eu aceitou. Nunca mais tive problema com caligrafia. Porque eu era assim. Quando a pessoa ficava insistindo em algo que eu sabia que não ia funcionar pra mim, eu pegava e... Desde criança. Provava. 9, 11 anos, né? E esse bando de cursos que você tem no seu currículo, que eu vou dar uma lidinha aqui. Tem alguns, né? Se faltar alguma coisa, você me fala. Aqui, ó. Bacharel em design gráfico, especialização em design de construção de marcas, brand em design, desenvolvedor de software, prós, graduando em inteligência artificial. Isso. A gente vai conversar muito sério sobre isso. Ilustrator, contador de história e autista. Você tá fazendo um curso de inteligência artificial? Uma pós? Sim, finalmente. Porque eu tentei fazer nos 2000, eu não tinha muita... Existia isso nos anos 2000? Eu consegui tentar num laboratório de IA naquela época, na faculdade, só que eu tinha dificuldade com abstração, né? E eu não sabia... Eu não tinha uma técnica pra converter, como eu faço hoje mentalmente, coisas abstratas, em coisas visuais, pra eu poder aplicar, né? Então, naquela época, eu não consegui. E como é que você desenvolveu isso? Graças a uma professora do ensino médio. Porque eu ia muito mal em português e matemática. Fiquei de recuperação da quinta até o segundo colegial. Em português e matemática. E aí, no ensino médio, a professora falou assim, Fábio, eu sei que você sabe muito. E por que você tira a nota baixa? Eu falei, porque na hora da prova eu não consigo lembrar das coisas. Olha o TDAH aí. E aí, ela falou, tenta imaginar a cena na sua cabeça que nem fosse um filme e transcreve pro papel que você tá vendo. Então, tipo... Porque na sua imaginação, são imagens. Isso. Não é uma voz. Não tem as suas vozes. Não. A forma mais fácil de me fazer perder a concentração, me perder em algum assunto, é ter mais de alguma coisa se mexendo. Então, geralmente, se você vê live em mim, alguma coisa, tá aqui, eu tô fazendo, eu te respondo olhando pra um lado só. Porque eu fico quando você vai se mexendo, aí eu começo a me distrair. Falei, olha só o piercing dela, olha só a luzinha ali, olha... Aí eu começo a distrair. Então, pra poder focar, não ver se tá aí outra coisa na minha cabeça, eu tenho que parar num ponto fixo que não mude. E se do nada você dá uma brisada e vem um pensamento, você consegue voltar? Consigo. Tá. Então, essa professora, como que ela, será que ela sacou que você era visual? Eu não sei. É a Paula. Essa eu lembro, é a Paula. Marca, né? Porque, tipo, ela falou pra mim isso e eu... E você começou a escrever o que você via? Exatamente. Tipo assim, então, eu saí de uma redação que era 3 pra 10. Que foda. Porque eu comecei a transcrever o que eu via. E aí eu percebi que eu sou muito visual, né? Tanto que nessa época da faculdade, da faculdade da escola, ensino médio, eu queria fazer astronomia, só que a minha mãe falou pra mim que eu ia passar fome, então... Você fala assim, pô, autista? O autista aceita que ele vai passar fome. Ai, sim. Ele deixa, ela abandona. Como as pessoas não serem tão... Literais pra gente. É, porque... Você não fala que coisas estão duras, porque a gente pega. Exatamente. Aí eu desisti de astronomia, aí eu fui fazer a ciência da computação. Mas lá... Ela falou aí que o futuro era do computador. Não, mas ela falou assim, mas você é ruim em matemática. Eu falei, vou provar que eu sou bom em matemática. Não deu certo. Só fiquei dois anos na ciência da computação. Mas depois eu fui pro design, aí eu percebi o quanto que eu sou cara visual. Tá. Porque eu fui muito... Eu era muito bem no design. Eu fui muito bem. Eu era um dos maiores alunos da faculdade no design. Eu corrijo... Teve um simulado de... Tipo, do Enad, alguma coisa na faculdade. Eu fugi do Enad. Aí eu assino de design, eu falei, professor, porque tinha uma embalagem de caixa aberta e a gente tinha que verificar qual que era a alternativa certa. Eu peguei na minha cabeça, eu li aquela embalagem de desenho assim, eu peguei e montei. Você dobrou? Dobrei. Não, eu montei na cabeça assim. Eu falei, professor, não existe nenhuma alternativa aqui cabível pra essa opção. Mentira. Aí ele pegou, olhou, 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 falei um pouquinho. Saiu da sala de aula, voltou. Tal questão tá cancelada. Você cancelou? Uma questão do Enad. Um lado do simulado, porque eu vi que tava errado, porque eu sou extremamente visual. Então eu reprojetei a embalagem na minha frente e nenhuma combinação fechava. Isso é muito fascinante. Então eu sou assim. Então eu comecei a perceber que a minha coisa que eu já fazia de vez em quando naturalmente era converter... Chapas em coisas 3D. Não, não, só isso. Tudo em 3D, tudo em imagem. Então, sei lá, por exemplo, você fala pra mim, ah, eu tô no prédio, a gente tá no prédio 34. Tá. Então, pra mim, eu já imaginei um número 30 e um 4, aqueles que tem em parede de casa. Eu vejo mesmo. Aqui, tipo, um douradinho e aquele azul de azulejo. Não uma voz. Não uma voz. Então, eu vim pra cá porque eu já sabia o caminho, né? No caminho, eu morava aqui perto, né? Mas eu falei, olha, aqui tá... Eu olhei o mapa, falei, aqui tem um cemitério, aqui tá o prédio. Ah, tem um Oxxo aqui, né? Um Oxxo. Eu falei, ah, então é só isso. Então eu falei, o caminho que eu tenho que fazer, eu penso assim, que nem se eu estivesse navegando num caminho e vou. E eu tenho que seguir esse caminho. Então a sua vida é um videogame? Eu... Sabe quando você vê filmes na visão de alguém correndo, que vê tudo pato rápido? Então, parte é isso. A outra parte é que nem eu estivesse mexendo com as coisas três na minha frente. E o outro é, tipo, o Matrix, puxando aquele armário de arma. Você que inventou o Matrix. Não foram as irmãs. Antes fosse, tava rico. Não elas. E puxando imagens. Então aquela coisa, se você fala pra mim alguma coisa, eu tô pesquisando imagens. Então Google é imagens, basicamente. Eu tô fascinada. Isso é... causa algum sofrimento? Porque eu tô achando tão legal. Causa. Agora eu me senti... Sabe aquelas pessoas que tem aquele programa que eu não posso citar nome? Que tem aquele programa que você... Crianças Geniais. E todo mundo... Nossa! Ela resolveu esse problema. Me conta a parte angustiante. A primeira parte angustiante é que você, por exemplo, você sabe quando eu ia fazer uma prova quando eu era criança. Eu sabia exatamente qual era a página que tava. Assinou o número da página. Eu consigo ver a massa da página. A massa da página? O formato do texto. Eu consigo ver a... Sei lá, a fórmula que eu preciso usar. Só que em minha cabeça, por não ter grava... Não consegue acessar. Tá borrado. Que nem tivesse óculos. Tá com a miopia ligada. Então fica tudo sem... Tudo turvo. E eu não consigo ver a fórmula. Tipo, você que tá vendo a fórmula que você precisa usar pra responder a prova, só que você não consegue ver. Você vê tudo borrado. Isso é angustiante? Isso é angustiante. Quando você tá fazendo a prova, tá no desespero e tudo mais, você não consegue pensar. A outra é que você reconhece muitas pessoas. Então você tá no metrô. Puxa, aquela pessoa eu já vi. Porque eu já vi aquela pessoa várias vezes. Em três dias também, eu vejo a pessoa. Teve recentemente uma pessoa no autismo que faleceu, né? Uma professora. Sim. Eu bati o olho assim, eu sofri com ela uma vez. Eu, ué, peraí. Deixa eu confirmar. Eu fui ver no vídeo que eu participei com ela. Eu falei, é ela. Sabe? Tipo assim, você bate só porque você viu uma vez na vida. Você já gravou a boca da pessoa. Então às vezes você quer lembrar da pessoa, você não lembra. Às vezes tem situação chata de alguém falar assim, oi tio Fá, tudo bom? Quanto tempo? Quem é você, sabe? E eu vejo que eu conheço essa pessoa, mas eu não lembro. Mas eu acho que todo mundo... Só que eu sei que eu conheço... É você dar muita importância. Eu sei que eu conheço essa pessoa e eu não reconheço, sabe? Mas você acha que não seria mais angustiante se você conseguisse acessar todas as informações que você tem? Então, eu acho que não. Seria um pouco mais fácil para várias coisas, né? Porque principalmente isso de... Não lidar com o imprevisto. Não lidar com o imprevisto. Você saber que as coisas estão em oposição, por exemplo, em casa e alguém mudou e você não consegue provar porque você não tem a foto daquele estante, mas você sabe... Mas você tem uma foto. Mas você tem a foto mental. Eu falei, isso aqui não estava aqui. Ah, é bom porque daí você virou o organizador da casa. Antes fosse. Não? Você não pega pra si? Não, antes com a criança pequena, o cachorro é um caos, né? Então, tipo... Eu, por exemplo, ando no escuro. Eu consigo andar em casa... Você anda no escuro. Porque eu gravo as coisas no ambiente, só que uma criança em casa, aí tem minha esposa, aí tem meu filho, eu com o meu cachorro. Tudo Mundo o Tempo e Todo, então eu perco referência. Então eu estou presto em coisas que não estavam no caminho. Eu falei, isso aqui não é pra estar aqui, cara, mano. E daí foi a sua esposa que notou? Isso. Foi por quê? Por seus superpoderes? Não. Ela viu no dia da conscientização do autismo uma matéria com mulheres autistas explicando o que elas sentiam, o que elas percebiam. E ela falou, o Fábio faz isso, o Fábio faz aquilo lá, isso e isso. Mas, nossa, meu Deus, o Fábio é autista. E daí você ouviu essa palavra e falou, não, tá doida. Tá doida, mulher. Eu vou ser autista aonde? Eu só pensava no Rayman, uma pessoa totalmente disfuncional. Então eu não aceitei que eu era autista. Aí quando eu comecei a ver outros autistas adultos, eu falei, ok, talvez eu seja. Aí você começou por ir por focar ou porque você viu? Eu vi sem querer. Ah, vi sem querer. Um vídeo de alguém que, porque acho que comprou a tilava mesmo o Chromecast, aí não sei por que ele sugeriu no meu celular um vídeo de autismo. Sugeridos, né? Eu fui ver, eu falei, eita, lasqueira, bate. Aí entra no hiperfoco, né? Fui vendo, 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 lendo, 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 absorvendo. E houve aquele luto pra você? Luto pra mim veio quando eu descobri que autismo é deficiência, porque eu também era capacitista, né? Então você fala, meu, porque acho que quando o Stephen Hawking, o físico, morreu, ele vivia na cadeira de rodas, tinha várias imitações com a atrofia muscular. Aí eu pensei, ah, morreu, agora tá livre da cadeira. Era o que eu pensava antigamente. Né? Se esse livro vivou da cadeira de rodas e tudo mais. E aí quando eu descobri que ser autista é ser deficiente, foi tipo, blam, eu tive até crise na hora. Eu falei, gente, olha o mundo jogando na minha cara que eu sempre fui, né? Então foi no culto que eu tive, mas depois foi questão de eu reorganizar as ideias, né? Que eu fiquei meio estranho nesse período de aceitação, descoberta. Foi difícil pra esposa. Mas depois foi mais fácil, né? E eu fui atrás de alguém pra poder confirmar. Porque eu precisava de eu confirmar, porque eu não sou médico, né? Até eu achar alguém que não fosse que nem eu. Falar, mas como se é autista você tá casado, fala bem, fez faculdade, dirige. Com que autista é esse que dirige, né? Dirige. É, tudo mais. Aí até achar alguém que falasse isso pra mim, que você tirando a tua fala e ver teu histórico de vida, ver todo o seu sofrimento. Ver que você gabarita pra ser autista. Que foi a psicóloga da doutora Lúcia, lá do Espaço Pio Abilitar, lá em São Bernardo. Aí foi ela que ficou comigo mais uns seis meses, montou no relatório, levou pro neurologista. Aí fui com os 36, que ele confirmou, né? O meu diagnóstico. Aos 37 eu recebi de TDAH porque a minha discussão executiva era muito além do esperado pra um autista. Minha vida era muito bagunçada, muito não conseguia me desenvolver nada. Foi uma outra psicóloga do grupo dela que... Como assim? Não conseguiu se desenvolver? Essa coisa de trabalho, tipo, conseguir trabalhar um mês, ganhar, sei lá, 25 mil reais e passar seis meses sem ganhar nada porque eu não conseguia fazer mais nada, sabe? Ou não conseguia me organizar pra poder fazer meus projetos. eu tenho um projeto meu que tá quase 20 anos parado. Eu começava e parava, sabe? Então só o autismo não explicava isso. Aí descobriu o TDAH. Porque o TDAH que tem essa de você se empolgar, fazer alguma coisa... Minha mãe me chamava... Vou chorar aqui. Fogo de palha. Exatamente. Fogo de palha. Já entrei no violoncelo pra você ter anunção. Fiz violão. Ah, mas você foi, né? Eu não consigo. Eu fiz quatro aulas, eu acho, só. É, né? Porque parece ser tão legal e depois você fica tão monótono. Tudo. Eu fiz quatro aulas e como canhoto. Foi aí... Eu tinha, o quê? Uns 10 anos. Mãe, vou tocar violão. É, porque eu tava tocando viola. Aí fui fazer o curso, eu passei quatro aulas tocando como canhoto. Aí descobri que era ambidestro. Ah, você é ambidestro? Eu só ambidestro, eu não sabia. Mas você não sabia? Não, eu sabia. E como você descobre? É, porque eu só escrevia com a direita. Tá. Mas aí o professor viu que eu pegava tudo com a esquerda. Eu falei, é canhoto. Começou a me ensinar com violão, com a esquerda. Esporte, você não fazia? Não, porque eu sou descoordenado, né? Eu também. Eu sou um corupira, né? No esporte. Eu também. Horrível. Horrível. Até onde você for jogar uma bolinha assim no lixo, a bola... Ah, tipo, tacar uma bolinha na cabeça do seu amigo. Nunca acertei. Não é inimigo, né? Nunca acertei. Isso é muito frustrante. Sim, mas descobri que com a mão esquerda eu sou melhor. Porque você tentou errado, hein? Tentou errado. Seria tudo diferente, não seria? Seria tudo diferente, seria. Tem um mês de falar isso e depois você começar a reprocessar. Não, porque, por exemplo, eu, sei lá, lá em casa o portão é muito baixinho, vai ter nem um metro de altura, mais ou menos um metro. Eu vou jogar o lixo pra pôr no... Tem um quadrado de grama que eu ponho o lixo pro xeira pegar. Eu falei, não vou abrir o portão se eu consigo jogar por cima. Com a mão direita eu erro o alvo. Com a mão esquerda eu sempre acerto. Aí comecei a ver esse bolinho. Já com a mão esquerda eu acerto. A mão direita vai pro lado. Vamos tentar, né? Aprender a tacar giz no amiguinho ou no ventilador. Eu não sei se isso acontecia na sua escola, na minha acontecia e geralmente caia na minha própria cabeça. Na minha não. Nessa parte não. Aí você é grande, né? Eu ainda era baixinha. Só pra terminar. Aí teve o TDAH, descobriram, e aí me ofereceu. Você quer fazer avaliação neuropsicológica? De graça? De graça? É, tem isso, né? Tem uma diferenciação, né? O laudo, o médico pode dar mas a variação neuropsicológica ela é muito mais detalhada. São páginas e páginas. Então com certeza você descobriu umas altas habilidades aqui. Não só altas habilidades. Tem altas habilidades e superdotação. Meu Deus. Então eu passei a vida inteira mexendo no buro porque eu ia mal em português e matemática. Eu seria muito sua amiga. Sério. É? Porque é fascinante. Entendeu? Tipo, tem coisas muito interessantes, sabe? Legal, vamos saber. Porque eu, eu sempre me achei burro porque minha irmã se forma em medicina. Minha irmã é meio... Mas ela também, né? Tem o plot twist que recentemente... Recentemente? Isso. Ano passado. Também. E tem uma coisa, né? E ela só é altas habilidades. Só? O que é que família, né? E tem isso, né? Não é da criação, né? Não é... O ambiente... Você acha que o ambiente influencia? Porque se você tivesse um diagnóstico ou a sua irmã também na infância você acha que a... Percepção? Não só a percepção, mas o seu perpetuar do tempo. Não sei que palavra eu colocaria nisso. mas o seu caminho seria traçado de maneira diferente? Sim. Só que seria pra pior, né? Porque minha mãe teria não me puxado tanto. Como assim? Por exemplo... Rede a curta. Não rede a curta. Minha mãe teria pegado mais leve comigo. Eu me lembro sempre falando nesse palestra que eu tinha sete anos e minha mãe vinha todo dia amarrar meu sapato pra ir pra escola. E eu um dia falei pra ela mãe, compra pra mim um de elástico pra você não ter que ficar amarrando comigo aqui todo dia, né? Ela falou, não. Eu vou amarrar e vou ensinar você a amarrar até o dia que você conseguir. O dia que você conseguir eu compro o tênis de elástico. E eu fui ganha meu tênis de elástico com 14 anos. Então se ela soubesse que eu era autista ela já... Não, tadinha não precisa aprender a amarrar. Então, ok. Ela ia pegar muito leve porque ela me fez aprender a cozinhar a trocar chuveiro a trocar um registro de torneira a fazer um monte de coisa. Coifa? Não, coisa não. Mas você sabe mexer numa coifa? Coifa não mas já troquei peça de carro. Eu já roubei meu carro já. E desentupi uma pia? Desentupi pia, ralo. Tá certo, né? Inclusive eu até comprei até uma câmera de sonda pra poder desentupir melhor. Você não tem... Não basta ter aquele arame você tem uma câmera. Eu tenho uma câmera. Tá bom. Vamos voltar aqui no... Daí, ó. Eu deixei um tópico aberto mas eu tô aqui lembrando. Desenvolvedor de IA antes de existir. Antes de existir. Porque pra mim a inteligência artificial ela virou verdade tipo agora. Já é de GPT em dois anos. Não, IA é antiga. Eu não acompanho muito. IA é antiga. O que a gente tá tendo agora de IA foram estudos que conseguiram ser implementados que são na década de 60, 60, 70. Tipo um Stanley Kubrick? Não, porque assim eles conseguiam fazer a matemática da coisa de fazer uma máquina não pensar mas ela conseguir tomar decisões sozinha só que a gente não tinha o hardware a parte mecânica pra fazer isso. Hoje a gente tem. Então você tem acesso a coisas do futuro? Quase não. Eu tenho acesso a algumas coisas porque eu trabalho em empresa de tecnologia mas hoje, por exemplo assim a IA que vocês têm acesso no site no chat GPT e tudo mais é só vocês a pontinha desse verbo. Esse pessoal aí é então o que a gente tem que se apavorar? Não. Não? Não? Não, porque na verdade chamar de inteligência artificial não é o nome real da coisa. É uma máquina de estatística multivariada. Eu entendo por exemplo o chat GPT eu entendo mais a imagem do chat GPT do que as respostas. O que eu entendo na minha cabeça limitada? Existe um banco do mundo igual você tem na sua cabeça todas as referências de imagens e elas vão se colando e criando coisas novas. bom reprodução tu falando muita bosta? Que vergonha. Não. Não tem banco. Não tem um banco. Não. Por exemplo sei lá tudo foi escaneado escaneado é muito velho tudo foi escaneado no computador e daí se eu quiser alguma coisa que se assemelha ao original eu não posso usar o original porque tem um dono sei lá vou pegar ah eu quero fazer o No Estrelado do Van Gogh eu não posso fazer porque é de outrem é então eles colam recortam a matemática aquele 00001 de tudo e vai fazer uma reprodução de algo que já existe mas com uma aparência que não existe assim vamos pensar só para melhorar separar coisas é um pouquinho mais complexo mas o que a gente tem a gente tem o AI é um guarda-chuva maior de coisas que temos você tem o aprendizado de máquina que são as máquinas que conseguem reconhecer padrões já tem muito tempo tem um Waze da vida um Google Maps usa você tem o Deep Learning que é o aprendizado profundo que permite a máquina fazer algumas inferências falar olha isso tem tal chance de tal acontecer então por exemplo assim precisamos do tempo vem aquele massa de dados de satélite você joga no computador e ele vai te jogar uma estatística tem tantos por cento de chance de sei lá chover isso é um aprendizado profundo e esse GPT essas coisas é LLM que são máquinas de são grandes modelos de linguísticos mas vamos pensar que vamos tirar a imagem tá o que acontece o que eles fazem é eles tentam pegar pedacinhos de informações pode ser um pedaço de uma imagem um pedaço de uma palavra e conforme você vai escrevendo o que você quer ele vai calculando as possibilidades e probabilidades de ser aquilo que você está tentando procurar então ele vai tentando conectar ele vai tentando montar o Lego em tempo real então quando você pega uma imagem por exemplo assim ele vai montar um gosto do Van Gogh eu quero Van Gogh estilo street art então ele vai pegar referências de street art e Van Gogh e tentar cruzar isso e montar uma terceira coisa mas fica feio só que acontece como é por isso que eu falei que a inteligência não é tão inteligente porque ela não pensa ela é um é que nem o corretor do celular ela só prevê então tipo assim se você tira perdão se pensar ah vamos pegar fazer um um chat de EPT fazer uma conversa entre o tio Faz e a Amanda sobre autismo nunca foi feito então ele não consegue fazer ele não consegue criar ah mas a gente é diferente né nunca vão conseguir fazer produzir esse vídeo então é por isso ainda não então é por isso será ainda não ainda não ai vai existir que eu não vou eu não vou ter profissão eu não sou igual você tio Faz que tem bilhões de profissões não eu sou uma Barbie cheia de profissão mas o que acontece é que a IA que a gente tem hoje ela vai substituir emprego vai sim os mais simples que o que depasseita economicamente é a substituição né mas ela já é desesperador já é desesperador mas ela não consegue criar coisas do zero ela sempre depende de uma base se você tirar essa base de informação ela não consegue criar então tem esse movimento de você fazer pagar por essa base e por que que o Bill Gates tem medo da IA que eles fizeram um documento tem medo não é que ele tem medo da IA quanto mais você fala de IA mais eles ganham em ação é exatamente porque mantém a buzzword funcionando porque a IA já existe há muito tempo a gente trabalha com IA há muito tempo o que está tendo agora é acesso fácil à IA porque antes para poder saber fazer um conversar com um chatbot você tinha que saber programar hoje eu só preciso saber escrever agora você está fazendo a pós qual que é o seu você tem uma já que é uma linha um lugar assim um lugar que você acha que fala essa é a parte mais interessante eu quero ir para esse lado então meu viés vai acabar virando por causa do trabalho que eu estou gostando de fazer é trabalhar com documentação em qual sentido todas as equipes de software e de negócio geram muito conteúdo de informação tipo olha se você precisa mandar para um cliente você tem que fazer tal passo tal código é tal nome isso fica muito espalhado um prompt é isso que fala? não é então tipo assim essas informações ficam separadas então tipo assim olha vamos pensar em podcast você tem todos os seus episódios aí tem o pessoal dos efeitos especiais que tem outra parte separada aí você tem o roteiro tem música tudo mais cada um tem um conhecimento separado sobre as coisas falando onde está tal episódio ele fala está em tal pasta o arquivo exatamente então eu estou criando lá no banco justamente isso um software que vai permitir na minha squad pegar as informações de forma simples para um prompt e alguém acessar esse conteúdo então tipo assim a gente falou em uma reunião sobre tal assunto aí o programa eu vou dizer olha você no dia tal eu quero muito isso para mim naquela reunião em tal minutagem foi falado isso nossa eu quero muito ah o programa eu precisava de saber como é que eu faço para ligar um programa X no Y aí ele vai falar olha para ligar no programa X você tem que seguir esses passos o código está aqui esse aqui está o caminho para você ligar tal coisa esse aqui é o protocolo de autodidicação e tudo mais então fazer uma ferramenta usando IA que permita que todo o conhecimento que gere naquele grupo consiga ser acessível facilmente para todo mundo então é isso que eu acabei além grupo então a gente vai começar no grupo e se der certo vai começar a se expandir para além grupo tá e a parte bonequeira então agora bonequeira porque como estou trabalhando no CLT né das nove até as seis está virando agora virou um hobby após quase dezesseis anos de trabalho fazendo isso então vou poder fazer agora meus bonequinhos em paz sem pressão de gerar dinheiro que também era outra coisa por cima porque é uma coisa que demora muito né custosa você costura costura as madeiras as plásticas então tem vários materiais né e eu não podia complicar a coisa como eu gostaria complicar é então tipo você tem que fazer a coisinha mais fácil de fazer para poder valer aquele dinheiro que só pagou agora nós vamos querer postar um bonequinho com a luzinha ah eu queria que fazer um bonequinho com um braço de madeira que parece um articulado no pulso isso aqui vai me tomar uma semana tá eu não tenho alguém que consiga pagar uma semana de eu fazer um bracinho assim você delega para as pessoas agora delega agora tá com a minha esposa né tanto aquela parte de ela é sua sócia minha sócia tanto que ela ela é tanto que vocês tiveram um date na 25 de março de romântico ela é minha empresária basicamente ela que marca as coisas né porque justamente eu sou perdido com a agenda ainda né é eu sei a pessoa que passou o seu contato falou assim pego da mulher dele exatamente então é por isso mesmo porque ela que coordena fecha com o cliente vai atrás eu sou cara da burocracia e de fazer tipo os dois só não te fazem a mão na massa só que ela não lida com burocracia como eu lido bem então vem contrato pra mim assinar precisa achar tal coisa ai precisa renovar contrato no SESC lá vou eu e faço todo o processo tem que fazer imposto de renda se eu que faço as coisas tão tão diferente então já tá na primeira que hoje é o dia da restituição ele já recebeu porque ele eu fui mandado já tem duas semanas já é uma pessoa que tá à frente do nosso tempo eu queria agradecer queria dizer que foi uma das conversas mais legais que eu já tive com uma pessoa autista porque você é realmente ai não sei doido é doido mas só que dá pra acessar sabe você usa as palavras que eu consigo absorver embora falha de coisas que eu não entendo mas é foi muito rico pessoalmente falando nós já fizemos uma aparição na lespe juntos me senti muito chique eu nunca tinha eu nunca tinha ido e falamos pras pessoas sobre e eu me sinto totalmente as vezes invadindo um lugar que eu não conheço direito mas você dá uma segurança não sei se se todo autista precisa disso de um tutor saiba que naquele dia você foi o meu tutor sem saber olha só é porque eu eu acho que assim ai vem uma coisa do autismo que eu sempre fui nessa parte mais inocente eu falo as coisas e depois se alguém me falasse sabia que você falou tal coisa eu não tinha percebido que eu falei isso não tinha percebido que eu falei tal jeito mas assim acaba sendo muito aberto né e eu acho por causa da minha formação design ter criado história ser lógico e trabalhar com criança também eu acabo sendo nunca pensou em fazer pedagogia nossa não por que? eu já pensei em sim ser professor né já fui professor na verdade já dei aula pra idoso e tudo mais e pra adolescente o que me incomodava pode parecer um pouco pedante é que a evolução do aluno do meu ponto de vista era muito lenta eu fico desesperado ainda bem que nunca nos cruzamos ainda mais trabalhos manuais eu tenho duas mãos de esquerda manual é mais fácil no sentido porque assim manual você tem que fazer alguma coisa pronta pra você gerar ah um bonequinho então tem um começo meio e fim agora ser algo de conteúdo intelectual você passa o conteúdo reexplica reexplica e você parece que a pessoa tipo devia avançar deu uma charré dá um desespero horroroso porque você tá muito à frente agora eu sei porque é por isso mas eu ficava o que eu tô fazendo de errado eu tentava ser mais didático e não ia mas mais didático não tem como ser mais didático se você pegar e enfiar o conteúdo na cabeça da pessoa até que teve uma ex que falou pra mim assim que eu eu acho que eu tava mexendo com madeira naquela época e alguém me perguntou onde fazia curso eu falei não sei porque eu não fiz curso eu tô aprendendo sozinho eu olhei no youtube uns vídeos e falei foi fazer de curioso aí eu perguntei eu falei assim ah nossa por que as pessoas não vão e fazem sozinha ela falou que nem todo mundo é como você e eu nem tinha diagnóstico naquela época isso me marcou muito então eu sei que por exemplo pra eu ensinar hoje talvez eu teria mais desapego no sentido de eu saber que eu não vou poder salvar todo mundo no sentido tipo o conhecimento que eu vou passar nem todo mundo vai absorver como eu esperaria que antes não era o desespero mas eu prefiro ensinar coisas pontuais que eu sei que a pessoa vai conseguir pegar e colocar aquilo pra frente sabe então vem aí esses cursos que aparecem no instagram cursos rápidos 30 horas não é tipo um semestre inteiro vem aí tio faz ensina nada vai ter muita coisa desde matemática aplicada matemática financeira excel o que mais que ele pode ensinar excel é legal nossa eu não sei fazer excel eu uso todo dia excel excel é muito difícil pra mim pra mim é a coisa mais evoluída tipo inteligência artificial a pessoa faz uma fórmula e ele eu uso pra tabelar dados guardar informação me organizar qual o seu programa pro Excel você fala você só pode usar um programa no resto da sua vida navegador de internet navegador tem um melhor tipo um firefox eu uso o edge qual? edge que é o da microsoft ai nossa acho tão ruim eu uso o google rosto sabe o que é o problema? o meu problema com esses navegadores é que eu fico baixando extensão sem querer não o meu é muito limpinho é né minimalista eu sou muito minimalista e rosa né porque é minha cor de rosa isso é rosa é rosa e melhor é melhor buscador google google ainda é google o bing o bing dá muita coisa errada melhor é internet é melhor inteligência artificial é do bing eu uso do bing as vezes aí depende assim o copilot do bing é bem legal pra que ele consegue cruzar informações de internet em tempo real sem precisar pagar tá o chat de pt é o mais acertado tem que pagar é só que ele é mais rápido pra poder retornar a informação né mas você não tem aquele negócio como é que chama quando eu tenho um você não craqueia não só tá na empresa na empresa é o mais acertado ah entendi então você tá no chat de pt20 pt20 pt5 não é o mesmo de vocês é dos da dos relis mortais o meu pessoal é o 3.5 mas o da empresa é o mais atual então dá pra fazer umas coisinhas diferenciadas então quem sabe um dia a gente chega lá você que já tá em 2080 antes fosse a coluna tá a coluna ah sim ah eu também tenho um problema com postura você faz alongamento eu fazia até tenho problema com o escoço tem que fazer eu tô com dormência nas mãos com o pescoço que eu não ganhei errado quando eu fazia no pilates você fazia pilates errado? eu acho que eu descobri que fazia errado porque eu saia com dor eu não sabia achei que era do exercício aí eu tô com as mãos formigando perdi força um tempo aí fiquei sem desenhar é tem que fazer né então eu não consegui nem escrever com a mão com a dessa dormência mas eu tava já nessa mas tudo bem mas de sempre tio Faso pra sempre assistam todos os vídeos dele eu assisti um vídeo dele muito legal no canal do Marcos Mion achei muito legal mesmo e ele não tem rugas ainda ainda? não a melamina é é voltamos a qualquer momento aqui com mais aprendizados você vê que a gente subiu o nível nós falamos até de coisas que eu nem lembro que a gente falou mas eu sei que eram são muito importantes é semana que vem a gente volta ou a qualquer momento passo nos estádios tchau